Música O Palácio Tiradentes, antiga sede da Alerj, é o novo ponto de vacinação contra a Covid-19 no Rio. O local, que fica no centro da cidade, iniciou a aplicação das doses nesta quarta-feira para jovens de 20 anos. A expectativa é que 1.200 pessoas sejam vacinadas no local. A fila pela manhã já era grande. Chegou o dia de jovens de 20 anos comparecerem na antiga sede da Alerj para se imunizarem contra a Covid-19. Juan Soriano foi o primeiro do dia a ser vacinado no local. A ansiedade não permitiu uma noite de sono tranquila, mas mesmo de máscara, o sorriso no rosto de Juan estava presente pela chegada deste momento. Eu estou muito feliz de ter chegado finalmente a esse momento, ainda mais eu que acompanho a vacinação todo dia, diariamente. Chegar a esse dia, assim, não tem palavras para descrever a emoção. A primeira dose de Juan foi aplicada pelo secretário de saúde do município, Daniel Sorães. Ele falou da importância desta faixa etária estar aderindo à vacinação e chama a atenção para a população tomar a segunda dose. É um ponto de vacinação muito bonito. Espero que os cariocas tenham adesão a se vacinar aqui no Palácio Tiradentes. A nossa expectativa é vacinar 1.200 pessoas nesse ponto de vacinação. Também estarão sendo aplicadas as segundas doses da vacina para a Covid-19 e a primeira dose da vacina para o público específico, que hoje é o público de 20 anos. Beatriz estava animada e emocionada. Assim como ela, os amigos também já estavam a caminho dos postos de vacinação. Não dormi essa noite, não consegui comer hoje, estava ansiosíssima. Estou muito feliz, finalmente chegou. Os meus amigos estão todos vindo se vacinar, mas venham se vacinar. O histórico Palácio Tiradentes, guardião de histórias que atravessam gerações, passa agora a fazer parte de mais um fato histórico. O presidente da LERJ, deputado André Siciliano, acompanhou a vacinação no prédio, que foi sede da Assembleia Legislativa, por anos. É fundamental acreditar na ciência, na vacina, porque é isso que vai salvar as vidas, é isso que vai melhorar, inclusive a economia, porque se o sujeito está vacinado, se a gente consegue voltar num ritmo natural, eu acho que é fundamental. Vacina no braço, comida no prato e a LERJ fazendo história. Na verdade, o Palácio Tiradentes fazendo história. As doses de esperança vão estar disponíveis aqui no Palácio Tiradentes, seguindo o calendário de vacinação da Prefeitura. Se você ainda vai se vacinar pela primeira vez, ou já chegou o momento da sua segunda dose, a antiga sede da LERJ vai funcionar de segunda a sexta, de oito da manhã, até as cinco horas da tarde.